Travessia, sexta-feira, 3 de fevereiro. Dinah repreende Ari por ter falado do estado de guerra na presença de Kiara. Gil conta a Ari sobre o golpe que sofreu. Moretti nega quando Stênio pergunta ao cliente se ele teve alguma participação no acidente de guerra. Leonor diz a Cotinha que Cidália não corre mais risco de morte. Ivan mente, dizendo a Dante Sara que Guida desmarcou o encontro com ele. Dinah aconselha Brisa a ir embora do hospital. Stênio afirma para Olivia e Laís que colocaram uma bomba no carro de guerra. Ari se nega a cumprir o acordo que guerra fez com Brisa e avisa a ex-mulher que não desistirá da guarda de Tonho. Thalita e Lídia repreendem Ari por estar sentado na cadeira de guerra. Flora avisa a Brisa que o juiz deu a guarda de Tonho Parari.